Boa noite. Vejam só que história absurda. A polícia prendeu um homem acusado de abusar sexualmente da vizinha. E tudo aconteceu na frente da própria mãe da vítima em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O agressor exigia 80 mil reais da família. Na rua do crime Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, os moradores ainda não conseguiam acreditar. Estou muito triste pelo pai e pela mãe dele. Eles não mereciam isso não. Ninguém ia imaginar. O crime teve requinte de crueldade. Durante sete horas, Jorge Augusto dos Santos Araújo, de 27 anos de idade, manteve mãe e filha em cárcere privado. A mãe ainda foi obrigada a assistir a filha ser abusada sexualmente. Enquanto o criminoso exigia dinheiro, as duas foram agredidas e torturadas. Eu sabia que meu pai tinha viajado, ele pediu dinheiro, eu queria cartão de crédito. Eu sabia que meu pai tinha deixado dinheiro, eu falei que não tinha. Ele falou, vamos ver. Ele amordaçou as duas com meias e ainda amarrou as reféns com este fio. Jorge registrou as agressões e fotografou com o celular a mãe amarrada. Eu fiz tudo prendida por ele. Ele já foi enfiando a meia na minha boca, segurando o meu pescoço, me registrou até o quarto, mas ela já estava toda coberta e amarrada pelos punhos. Jorge Augusto tinha passagem pela polícia por roubo e receptação e estava em liberdade há pouco mais de um ano. As vítimas moram nesta casa, bem em frente à residência do criminoso. Famílias que se conhecem há mais de 20 anos e moram no mesmo local, na mesma rua, todo esse tempo. Para a polícia, um fato tão inesperado que qualquer regra básica de segurança não seria eficiente. No início da semana, Wallace dos Santos Leites foi preso, acusado de matar Emílio Alexandrino Colatino, de 65 anos. Ela era vizinha do assassino, que matou para sacar dinheiro da aposentada com o cartão do banco. Normalmente, o homem é vítima de violência na rua, então ele tem como saber qual caminho seguir. Agora, essa violência que acontece dentro de casa é muito difícil e cabe realmente à família prestar bastante atenção no comportamento dos vizinhos. Crimes facilitados pelo excesso de confiança em vizinhos, acima de qualquer suspeita. Crimes por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto